Olha, precisamos falar desse cara aqui, o Aníbal Moreno, recém-contratado pelo Palmeiras, e que contratação, uma baita contratação eu diria né mano, ele tá em todos os lugares do campo, ataca, befende e é um verdadeiro pitbull, ele rouba muita bola e joga de terno, sabe sair jogando, chegou e se encaixou muito bem no esquema tático do Abel Ferreira nessa equipe palmeirense. Então vamos aos números dele contra o Ituan nessa partida de hoje em que o Palmeiras venceu por 2x0, mas deixa o like e se inscreve no canal, então bora lá. Ele completou 85% dos passos que deu né, ele completou 52 de 61 passos e teve ali 100% das bolas longas, ou seja, 2 lançamentos ele acertou 2x2, criou uma grande chance de gol né, e assim, venceu 6 duelos no chão, 6x12, 50% dos duelos ele venceu. Realizou 6 desarmos, ele foi o primeiro nesse quesito, 6 recuperações e outras 4 ações defensivas. Crédito das estatísticas aqui com a Pouca Estates, que é a equipe que traz as estatísticas lá dos jogadores do Palmeiras durante os jogos. E é isso.